Que tal ganhar 1.500 gemas e mais 150 mil moedas? Ou então ganhar uma casa estádio com armadura e passe o prêmio do XD Games? Eu quero, Gica! Como eu faço pra ganhar? Tire fotos bem legais praticando seu esporte favorito e poste no seu feed do Instagram usando a hashtag GospXD Games. E seu postar nos stories? Aí você marca o arroba PKXD Universo e o arroba PKXD Universo BR para ter uma chance de ser repostado. Só não esquece que pra concorrer ao prêmio não vale só stories, precisa postar no feed também. Se eu for repostado no stories do PKXD, significa que eu ganhei? Não, você pode ser apenas repostado sem ser necessariamente um dos vencedores. Vencedores? Tem mais de um? Sim! A GospXD Games e os seus amigos vão escolher 5 vencedores que terão direito a escolher o prêmio. E esses serão postados no feed do PKXD com uma tag de vencedor. Escolher o prêmio? Um daqueles que você falou no início? Exatamente! Cada vencedor vai escolher se quer receber 1.500 gemas, mais 150 mil moedas, ou então o pacote com passe premium, armadura e a casa estádio do XD Games. Boa sorte a todos!